Parou, solado antiderrapante, compensação 2 cm no solado, 6 cm interna, foi estampado dentro do polipapuleno, a compensação está aqui dentro, certo? Então, tornozelo fixo, artes em aço, com trava suíça, olha pessoal, vou explicar aqui direitinho, olha o que faz, puxa e vai sentar, sentou e... Trava, observe aqui ó, a angulação, olha a modelagem, olha a modelagem dessa arte, certo? Alguns fornecedores, eles já vendem essa arte com o desvio, em outros momentos nós temos que fazer com o mordilhão, tá certo? É uma peça que a gente consegue aliviar, mas veja bem, essa aqui é a perna esquerda, tá certo? Perna esquerda, apoio isquiático, perna esquerda ó, e observe... E aí...